Fala, gente! Hoje, neste vídeo, eu vou falar com você aqui um assunto que é muito importante e muitas vezes as pessoas não sabem para onde vai o lixo delas, tá bom? Principalmente, gente, o que pode ser reciclado. Então, aqui na minha cidade, o lixo que é recolhido pela prefeitura vai para um aterro sanitário, ou seja, vai para debaixo da terra, vai gerar churume, vai gerar problemas para lençóis freáticos e também para o solo, tá bom? Mas é muito melhor do que ele estar jogado ao relento, com certeza. E aqui em casa eu faço a coleta seletiva, ou seja, eu separo os materiais que são reciclados e eu faço com isso duas ações. Primeiro, eu protejo o meio ambiente, porque não é bom jogar no meio ambiente. E segundo, eu vou estar contribuindo para uma pessoa que vai pegar esse material e vai vendê-lo para reciclagem, tá bom? Então, você pode fazer aí duas ações. Primeiro, a coleta seletiva. E segundo, ajudar alguém para poder fazer esse trabalho aí depois, tá bom? Então, nós temos aqui, né? Papelão, caixa de ovos, desodorante, garrafa pet. Temos aqui também recipiente de iogurte. Temos aqui plástico, que também é reciclável. Isso aqui também é reciclável, gente, é plástico. Inclusive, até mesmo a caixinha que é de papelão. Então, tudo isso gera impacto ao meio ambiente, mas se você fizer a coleta seletiva, vai ter dois impactos positivos. Primeiro, a reciclagem está aqui, Nino. Veio curiar. E também, você terá como ajudar alguém que esteja precisando desse momento difícil, tá bom? Então, façam isso. Não custa nada. É só ter um saquinho para colocar, fazer a coleta. Às vezes, algo que estiver sujo, você limpa. No caso do iogurte, dá uma lavada e coloca ali para reciclagem, tá bom, gente? Então, vamos contribuir para o bem do nosso planeta, que vai ficar de herança para as gerações, tá bom? A todos, muito obrigado. E eu espero que vocês também possam fazer isso em casa de vocês. Tchau, tchau.